E a sábado, fim de semana, o Grupo Oração Cristão Católica, Raburas Mundo, Rai Clarã, fala oração para a sua santidade, Papa Francisco, na condição saúde, para a minha visita, e a Timor-Leste, com a condição dia. A atividade de oração realiza a Escola Esperança da Pátria, Becora Dili. Matadalão Cristão Católica, Raburas Mundo, Rai Clarã, João da Silva, informa, lhe ouça oração para a sua santidade, Papa Francisco, na visita, e a Timor-Leste, com a saúde dia. A oração para a sua santidade, Papa Francisco, na condição saúde, a nossa mãe, 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 a nossa mãe. E a nossa mãe, o Grupo Oração, a nossa mãe, 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 a Mas nós temos que ser um rei, força, forte, que é o nosso dia. Nós não temos que nos mexer, nós não temos que nos dar a esperança. E a Fatim Hanessan, portavoz cristão católica, Raburas Mundo Raiklaran, Rui Soares Sateten, visita a sua santidade na Timor-Leste, Hanessan orgulho, boa tida para Sarani Sirahoto e a Timor-Leste. Visita-me para a Papanian na Timor-Leste, Hanessan orgulho, boa tida para a Timor-Leste e lirigamos a minha grupo oração. Hanessan preparado a minha oração, a minha atividade Sirahoto. Hanessan visitar a Papanian na Timor-Leste e a Timor-Leste. Hanessan preocupado com a minha condição de São Sourinho-Leste e visitar a São Sourinho-Leste. Hanessan visitar a Cadeira Roda, Hanessan Aitonka, e o nosso programa aqui. Hanessan visitar a Papanian na Timor-Leste e a Timor-Leste e a Timor-Leste e a Timor-Leste. And eu, tellschaftS da, O kissing filosofia rasão, Nuder joven, Esse grupo oração cristã運 agora bom para senoます, O que jamais eu tenho emitaçãoumpiu, meu deus righte son sela ezt Ohhh garnish a litigada restaurante, anunciação de Israel e-tteriores semestão de todos os dias que os estamos fizerem emولa nos dias. O que jamais eu tenho Saúde、 Outra de São Sourinho-Leste a partir da 1 teresa de São Sourinho-Leste, onde eu tenho um biciculdade para hoje também que me atono phone o ativar graça e cindia com a sua santidade que nós temos mais timores que nós somos físicos que nós somos jovens a minha esperança com a minha presença que nós temos mais timores a minha querida dar-lhe a paz e a rei timores não a minha timores é a vida e a vida que nós somos santos e a trindade e nós temos a minha esperança Entretanto, o Grupo Oração Cristão Católica que há burras mundurai claram reza e a loron manas durante horas ruas robalum Tu irazenda nebe iha sua santidade Papa Francisco se tol ea Timor-Leste e a loron sia fulam setembro tol loron sanulo rei sin ida durante loron tol ea Timor-Leste se continua a lor visita icos e a Singapura